Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a cadeira que eu ganhei lá no escritório. Minha brecha veio trazer aqui, né? Aqui em casa ela trouxe na... Acho que foi na quinta-feira que ela trouxe aqui em casa. E o... Esse computador aqui também foi de lá, que eu ganhei. Da dona do escritório, né? A doutora lá. A TV hoje já era minha, né? E esse aqui, o teclado, eu achei lá no prédio, no contêiner de reciclado. E o mouse eu comprei. E aqui a cadeira. Ó. Minha cadeira não, pro meu filho, né? Que ele que usa mais computador.